Receita a minha adoração, Senhor Te pego todo o meu interior Eu vivo só pra exaltar teu nome Tu és o único Senhor Receita a minha adoração, Senhor Te pego todo o meu interior Eu vivo só pra exaltar teu nome Tu és o único Senhor Não há nada que separe o seu amor de mim E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti E não há nada que separe o seu amor de mim Não há nada não E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti Toma o teu lugar Não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti Toma o teu lugar de mim